Patrocine o GameNacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Bonequinho joivendo de alta qualidade feito pelo meu irmão. Link aí no fixado, pessoal. Poppy Playtime Chapter 2 lançou aí e tá dando o que falar. Realmente, com eu pessoalmente achando bem melhor que o primeiro e é cheio de novidades e afins, né? Mas, além da participação da Mommy Long Legs, rapaziada, assim como outros bosses, esse novo jogo da franquia nos trouxe uma surpresa bem peculiar na sua estrutura. Muitos segredos absurdos e impressionantes. Já vimos a questão do Experimento 1006, que tá juntando várias partes de brinquedos monstros da fábrica para si e se tornando mais poderoso e perigoso. Além da questão da pobre Kessimissi, que é uma das criaturas mais misteriosas e potencialmente perigosas da franquia. Podendo ser amiga sua ou só uma engrenais da situação. E bom, rapaziada, todo dia tá surgindo novos mistérios impressionantes ligados ao Poppy Playtime. E agora, meus amigos, chegou uma novidade que vai impressionar vocês, né? Poppy Playtime ficou de graça na Steam. Sim, agora você pode acessar a Steam e baixar gratuitamente o game. Olha só que maravilha, rapaziada. Ficando gratuito nos PCs. Entretanto, algo que a galera vem perguntando também é quanto ao Poppy Playtime no Android. Vai ficar gratuito também? E até mesmo eu vi pessoa vindo a mim falando que o Poppy Playtime tava gratuito nos celulares. E como assim? Bom, no vídeo de hoje vamos comentar sobre essa questão bem complicada e desse caso que é bem profundo e mostrando que é bem estranho. Essa questão toda de Poppy Playtime gratuito no Android nos leva pro lançamento de Poppy Playtime Chapter 2 na Steam. Que rolou uns tempos atrás, como eu relatei pra vocês. Poppy Playtime Chapter 2 lançou lá na Steam. E imediatamente após seu lançamento, o Poppy Playtime Chapter 1 ficou gratuito na plataforma também. Sim, o Poppy ficou 100% gratuito nos computadores e tals. Um movimento impressionante. Entretanto, ao mesmo tempo que alegrou muita gente, irritou a outros. E tipo, irritou muito. Pois né, tinha gente que tinha comprado esse jogo na Steam e acabou ficando gratuito nos computadores. E logo após isso, muita gente na Steam foi dar sua opinião, falando que isso foi um vacilo com quem comprou nos computadores e tals. E nem mesmo tendo desconto pra quem tivesse comprado Poppy Playtime Chapter 2 ou coisa do tipo. Uma situação complicada. Entretanto, em meio a tudo isso, começou realmente o fluxo dessa informação de que o Poppy Playtime tinha ficado gratuito na Steam. Com essa informação se espalhando constantemente e com muita gente realmente fazendo burburinho sobre isso. E bom, a partir do momento que as pessoas começaram boca a boca de que o Poppy Playtime tava gratuito lá na Steam. A palavra na Steam, né, começou aos poucos a sumir desse vocabulário de quem citava isso. Com as pessoas começando a falar aí que o Poppy Playtime tinha ficado gratuito, mas sem incluir essa informação aí de ser na Steam. Isso fez começar um verdadeiro mafoar pra algumas pessoas. Indo atrás desse Poppy Playtime gratuito que tanto tão falando por aí, pra baixar no seu celular iOS, seu Android e afins, tá ligado? E é aí que começou a intensificar uma situação que já era muito complicada no passado. A dos golpes. É normal ter fangames de Poppy por aí no celular. Tinha até antes do lançamento, tem realmente fangame legítimo, vários remakes legais. E isso é até normal. O problema é que, além disso, começou a se intensificar o problema de pessoas que querem se aproveitar da situação e começar a roubar pessoas inocentes. E o fluxo de procura do Poppy Grátis, logo após aí o lançamento do Chapter 2 e toda a questão aí de falarem que tá gratuito, né, começou a se intensificar muito na versão de Android, logo após esse negócio aí, né. E de acordo com o Google Trends, se intensificou realmente muitaço, chegando a picos absurdos de busca. E bom, dessa vez as pessoas estão acreditando mais nessa informação devido ao mafoar causado pela treta da Steam, rapaziada. O que tá fazendo as pessoas clicarem com mais confiança no que vem pela frente. E com isso, tá tendo fluxo de versões falsas aí que não são remakes, tipo, versão que não é o jogo. Versão infectada com vírus que rouba dados, entendeu? Indo desde cartão de crédito salvo, até informações suas pessoais, entendeu? Estão simplesmente explodindo essas versões aí que roubam as pessoas. E o pior é que esse golpe agora tem mais força do que nunca, devido a essa informação mais chegada do pop gratuito da Steam, que tá sendo espalhada como se o pop original tivesse de graça, né. Isso tá fazendo muita gente ter seus dados roubados. Principalmente de pessoas mais novas que querem um contato aí do jogo pro Android gratuitamente, como alguns vêm dizendo. Roubando cartão de crédito dos pais das pessoas e afins, tá ligado? Então, é uma situação que precisa ter muito cuidado. Além do mais, também tem uma coisa ligada a pop gratuito que tá fazendo muita gente ficar irritada. Essa desinformação tá fazendo as pessoas atacarem mais a Mob Games. Tem gente achando que a Mob tá mentindo nessa informação. Achando que disseram que ficou gratuito, né. Aí encontram pra pagar lá, achando que é a maldade da Mob, né. Sendo que é só uma desinformação espalhada por aí, tá ligado, mano? E outro ponto importante de tudo isso, é a questão do pop ter ficado gratuito na Steam, tá? Tá fazendo muitos fãs que jogam na versão mobile ficarem mega irritados. Com a versão deles sendo paga, enquanto a galera do PC é grátis e tals. E bom, rapaziada. Eu quero fazer uma conversa aqui com vocês. Da possibilidade do pop de Android acabar ficando gratuito de verdade, entendeu? Eu quero discutir isso aqui e mostrar pra vocês que é uma situação muito interessante, né. E que a galera aí do PC e a galera do Android tem que tomar cuidado Porque tá rolando muitas brigas aí entre si devido a isso, entendeu? Eu quero realmente explicar agora pra vocês o potencial aí da gratuidade Que vai chegar aí, talvez, pro pop de celular. A gente tem que lembrar que lançou aí o Pop Playtime Chapter 2 para PC E a gente viu lá que o Pop Playtime Chapter 1 ficou de graça lá no PC assim que lançou esse jogo Então, tudo depende de decidirem lançar o Pop Chapter 2 da mesma forma que lançaram na Steam Como um tipo de expansão ou DLC Pode ter certeza se não lançar gratuitamente nos celulares após o lançamento da versão do 2 para Android e iOS? Vai ter muito protesto de fã da versão mobile, cara Então, tem uma chance muito, mas muito grande deles deixarem o Chapter 1 gratuito após esse lançamento Caso queiram evitar as tretas que vão vir, né Na qual a mob vem tentando aí evitar as tretas aí ultimamente Lançando até a carta e se desculpando das coisas, né E querem realmente ter uma imagem mais leve e em paz A versão do Android do primeiro Pop lançou 5 meses após o lançamento da versão de PC, entendeu Essa é a janela de lançamento da versão mobile do Chapter 2 E sepada que uns 5 meses, quando chegar a versão de Android do Chapter 2 Caso não queiram mais treta Deixarão gratuito pra galera poder baixar por aí, tá ligado E cara, essa situação só vai se tornar genuinamente justa Se começarem a fazer ao estilo da Telltale mesmo nos celulares, entendeu De ter o primeiro episódio aí gratuito E com os outros sendo disponíveis dentro do aplicativo e tal, tá ligado Mas tem gente com o pé atrás devido ao Pop 1 ser chamado de Chapter 1 na Google Play Realmente a coisa pode ficar muito feia se os caras seguirem esse caminho E eu espero que deixem realmente gratuito como parece que vão deixar, como deixaram a NST, né E aponta que talvez façam isso mesmo Caso essa atmosfera anti-treta deles continue, entendeu Pois com certeza se não ficar gratuito, cara Vai rolar umas tretas bem pesadas aí pro lado da Mob Games E eu tenho certeza que eles não querem treta nesse momento, cara Eles realmente querem paz depois de tanto problema Precisando botar carta pública aí depois de problema com o criador de conteúdo Problemas aí também com o pessoal que trabalhou com eles Realmente, com certeza, um caso complicado E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho Dessa vez da treta pesada do Pop gratuito para celular Eu espero que tenham curtido o video Patrocine o Game Nacional A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles Poste publicação para a Nintendo Switch Link no fixado Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se No Seja Membro E também na monetização do canal, cara Sério mesmo, obrigadíssimo E se você quiser ajudar E claro, eu tiver uma condição financeira estável Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas olha só, de vocês assistirem esse mensal Bras de uma grandiosíssima ajuda Sério mesmo, pessoal Obrigadíssimo Vocês são nota infinito E se você for novo por essas bandas Valeu E aí Se inscreva no canal.